Em Itapevi, aqui na Grande São Paulo, a Prefeitura editou um decreto que obriga bancos e lotéricas a organizarem as filas. O estabelecimento que desrespeitar vai ser multado e poderá acabar interditado. Em Itapevi, a partir de hoje, tanto as agências bancárias quanto as lotéricas são obrigadas a organizar as filas e evitar aglomeração sob pena de multa. O decreto da Prefeitura, publicado no sábado, determina que tem que ter limpeza e desinfecção diária nos bancos e lotéricas, distribuição de senhas nas filas. Pelo menos um funcionário organizando a espera, o que inclui distância de 3 metros entre as pessoas e higienização das mãos dos clientes. Também obriga os estabelecimentos a disponibilizarem álcool em gel nos caixas e balcões de atendimento, limitarem o uso de uma pessoa por caixa eletrônico, restringirem a entrada do público de acordo com o tamanho do local e obrigarem todos os clientes e funcionários a usar máscaras. Equipes da Prefeitura e da GCM vão fazer a fiscalização nas agências bancárias e casas lotéricas. Quem não estiver cumprindo as determinações vai ser multado em R$ 2.050. Esse valor pode dobrar caso eles não tenham se adaptado numa segunda fiscalização. De acordo com a Prefeitura, o estabelecimento que mesmo assim não cumprir as regras pode ser interditado temporariamente. Só que tudo isso não é garantia de atendimento. Nessa agência da Caixa, no centro da cidade, a fila começou a se formar no fim da tarde de ontem. As 300 senhas foram distribuídas antes das 8 da manhã. A Fabrícia chegou aqui antes da meia-noite e já pegou a senha número 85. Está sem jantar, sem café da manhã e se não conseguir sacar o auxílio hoje, vai ter que voltar para casa a pé, porque nem dinheiro para o transporte ela tem. E já caiu meu auxílio desde o dia 22 de abril e até agora nada. Não tenho dinheiro, tenho criança pequena de 2 anos, tenho neto que mora comigo, minha mãe também. Se a Caixa estivesse funcionando, algum aplicativo funcionasse pelo menos, a gente ia transferir o dinheiro, a empresa iria estar aqui. Porque a gente tem família em casa, tem idosos em casa, tem que ficar vindo aqui correndo risco. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro.